E olha, estudantes já podem se inscrever a partir de hoje no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Vamos então até São Paulo conversar com Ricardo Ferraz. Oi Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia você que acompanha o Brasil em Dia. Sabe aquela sensação de friozinho na barriga, Carla? Pois é, justamente com ela que os estudantes que querem conquistar uma vaga nas instituições públicas de ensino vão ter de conviver durante esta semana. De segunda até sexta-feira, eles devem fazer as inscrições no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, para as vagas do segundo semestre. O sistema é dinâmico, as notas de corte são atualizadas todos os dias e os estudantes podem se inscrever em até dois cursos. Daí, atenção, a segunda etapa de 2019 tem a maior oferta de vagas, de cursos e também de instituições participantes para o período desde que esse programa começou. A boa notícia é que isso significa mais oportunidades para quem tem aquele velho sonho de conquistar um diploma universitário em uma universidade pública. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Raíssa Lopes. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018 e não ter zerado a redação. Ao todo, serão ofertadas mais de 59 mil vagas em 1.700 cursos de 76 instituições de ensino superior. Os números são os maiores para o segundo semestre desde que o programa começou, em 2010. Os cursos com mais vagas são a Administração, Pedagogia e Ciências Biológicas. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais oportunidades para os estudantes. Segundo o secretário de Educação Superior, o SISU é uma importante ferramenta para reduzir as desigualdades sociais no país. A educação é o pilar para o desenvolvimento do país e para a redução das desigualdades sociais. São mais de 3,5 bilhões de alunos concorrendo nesse processo. Muitos deles, a família, não tem nem educação superior. Então, ali, a gente está mexendo com o sonho de muitas pessoas. Olha, Carla, os resultados do SISU saem na próxima segunda-feira, dia 10. E as matrículas devem ser feitas entre 12 e 17 deste mês. Quem não for aprovado na primeira fase pode entrar na lista de espera. E as inscrições para isso vão entre os dias 11 e 17 de junho. As inscrições devem ser feitas apenas pelo sistema do SISU na internet. Carla. Obrigada, Ricardo. Está dado o recado, então. Bom trabalho aí para você. Bom trabalho aí para você.